Este aqui vai ser um videozinho rápido. Afinal, ver o William Borna se retratando no horário nobre da TV no Jornal Nacional não tem preço, não é verdade? E nós voltamos a falar sobre a posição americana em relação à entrada do Brasil na OCDE, o clube dos países ricos. Agora há pouco, o presidente Donald Trump publicou numa rede social que o documento conjunto assinado com Jair Bolsonaro em março deixa claro que ele apoia o começo do processo para a entrada do Brasil na OCDE. Trump disse ainda que reafirma o compromisso com Bolsonaro. Ele classificou como falsas as notícias de que não haveria mais apoio ao Brasil. É, isso aí, não tem preço. O próprio presidente Trump teve que desmentir, cara. Não deve ser fácil ser desmentido pelo presidente dos Estados Unidos. Na verdade, a Rede Globo se retratou por causa de um medo de um processo milionário que o governo poderia dar neles. É com medo do direito de resposta que o governo poderia exigir. Então, nada mais do que fazer uma simples retratação. Afinal, ficou bonito de ver a cara de o Ed William Borna. E outra coisa, mudando de assunto, foi muito bacana ver o Jair Messias Bolsonaro na formatura dos novos sargentos guerreiros aqui do Estado de São Paulo, junto com o governador Dória. Mas eu quero deixar esta foto aqui para vocês. Dá uma olhada só que foto opressora malvadona. É isso aí, dona Rede Globo. Vai ter criança fardada sim. Pessoal, estamos no caminho certo. Pelo que eu me recordo nos governos anteriores aí, do Cachaceiro e da Marmota Dentuça, eu nunca vi a Rede Globo se retratando tanto. Apesar dela ter se retratado, milhões de pessoas não tiveram acesso à retratação dela. Ou seja, na cabeça de milhões de pessoas, ainda assim, o Brasil está fora. Beleza, senhores? Vou ficando por aqui. Para quem quiser me conhecer, se inscreva aí no meu canal no YouTube chamado Renato Taroco. Ou curta a minha página no Facebook chamada Renato Taroco. Que, aliás, eu tive o privilégio de ter mais de 40 mil seguidores em um único mês. Tamo junto, senhores. Obrigado pela força, hein? E outra coisa, dona Rede Globo. Chega aí que as suas novelas estão pegando pesado. É vô casando com a neta, é pai casando com o filho. Vamos parar com isso aí que isso aí já está feio demais. O povo brasileiro acordou. E é só uma questão de tempo para a senhora, inclusive, pagar tudo o que deve. Os milhões e milhões de imposto para o governo. É uma questão de tempo, a senhora sabe disso.